O que é esse cara? Eu amo o rap, eu faço o rap Eu faço o rap, eu faço o rap Eu amo o rap, eu amo Eu faço o rap, eu faço Eu quero ver o rap, eu faço o rap Eu quero ver matar esse cara Na lembada do governo Eu sou um lobo da matilha pronto pro combate Porque eu sou um lobo de Wall Street Fighter Porque Street Fighter que cê vai levar um pau Sabe porque cê vai apanhar porque cê é blanca de rugal Não é blanca de rugal, tá ligado? Esse é o Free, teu Street Fighter Porque será o Rio aqui de ti Mas tá ligado, mano? Agora eu vou além A esse tubarão e o grafite, tu é quem? É quem? Depois que você terminar com a barba Aí eu falo que chora e o quem? Porque você não é vacila, você é memória Eu sou o Dalzinho, pois tô me esticando para a vitória É, você tá me esticando, só que agora aqui Eu já tô te matando Tu é o Street Fighter, eu vou além Então eu te mato porque meu flow é role o quem? Role o quem? Não mete o luck Você é anta, blanca, pois tá em choque Por isso agora que eu falo, eu sou Street Fighter Você prorroga ou te toma um golpe do Yoga Fire Não, tá ligado que agora se fuder O Yoga Fire é aquele que tu vai perder Mas tá ligado? Eu faço Free Não é Street, é Mortal Kombat com meu Coker Over Here Ele é o Scorpion, pois se afunda Pelo que eu saiba, o Scorpion ataca pela bunda Não vai se fuder, você é indelinquente Eu não sou o Scorpion, já me livrei das correntes Não se livra das correntes, não livrou da correnteza Eu faço a minha guima, eu tenho aqui certeza Não ataco pela bunda Isso nem é um fato, eu ataco com meu pé enfiando nesse teu rabo Aê família, foi na votação, quem começou o meu parceiro ZKR Muito barulho pra cima de ZKR Diferentemente Caldeirão, barulho e barulho pra quem gosta da cima do Vargas ZKR Vargas ZKR 1 a 0 Tudo que vai VOLTA Mano volta o geral ai, vamos volta Vamo volta Yeah! 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 Acontece isso aqui é que vocês gostem hein Vamo! 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 Assim ó Ei! 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 Eu sou gordinho mesmo, eu como cinco lanches, o que vocês querem ver? Sanker! E como cinco lanches, tomo três refrigerantes, o que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 uou! Matem caralho, matem caralho, tudo descaralho, tudo descaralho, po po, po po, rá! Eu não sou um panda, eu tô mais para Taylong e Uau, o Iphone dá na Samsung um pau, tiro o chapéu, sou King Law, por isso agora cê vai entender, por isso agora eu caso o seu fim, sou o Kung Law jogando, liga das lendas, eu sou o King Lee Sin. É verdade, mano, que agora eu vou fazendo com certeza, né, meu mano, a vida batalha é seu réu, tu não é um Kung Law, tu vai tomar o pau, eu que sou Kung Law com a rima de tirar o chapéu, mas, ei, sabe que agora eu vou fazendo nesse free? Eu trago a rima de tirar o chapéu, então passo o chapéu para a passagem dos guri. Para a passagem dos guri, eu não sou uma sucuri e você treme na base, eu não sou a rima de tirar o chapéu, eu sou a rima que te tira de fase. E legal você falar que é o cara, que é o monstrão, de tirar o chapéu, a rima seria boa se o Ezac não tivesse mandado ontem contra o Faer. Eu não vi essa batalha, mas tá ligado, mano, que agora eu não sou fêmeo, mas eu te mato agora, eu sou o efêmero, então eu penso que ele é um gênio. Sabe que agora eu vou fazendo, mas tá ligado que esse é o assunto, realmente o Ezac mandou o RPM, se quem me sinta pensando em conjunto? Você fala que é gênio, pão, toca esse gênio para tu ganhar no neutro, pode avisar que o Jimmy tá puxando o grau com a moto no ponto neutro. E que agora você não é bom, sabe que agora você tem sua maldade, você tem pouca rima, mas muita força que vem atrás. O teu erro vou puxar esse assunto com o motoqueiro, sabe que agora que eu te mato aqui na rima, tu tá puxando até no ponto lento, a primeira é pra baixo e tu vai te arrastar pra cima. Vai! Ei, 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 tá ligado esse Linha? Realmente eu sou o motoqueiro do iFood, botando o meu sonho dentro de uma mochilinha. Dentro de uma mochilinha, entendi que eu dei ou não na sua prega, com certeza você é a geração de iFood, pouca rima, muita entrega. Por isso agora que eu vou explicar, que eu sou mais cabizagem, o DKR vai te arrastar pra cima, e o seu nível é rato pra baixo. O meu nível tu arrasta pra baixo, só que tu tá na terra dos loucos, só que tu tem a raça motoboy, mexeu com um, tu mexeu com todos. Ei, 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 sabe que agora é improvisado, tu vai te arrastar pra baixo congelado, esse é o DKR com flor refrigerada. Terceiro! 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 Ter O bicho é de bandido, então vou comentar Se fosse de bunda mole, ele era pra te rimar Mas tá ligado que eu vou te matar Se o bicho é de bandido, tá fudido, de nada te vai sobrar O papo não era mal do seu indelinquente Faz o favor e amarra minha rima na sua mente Por isso que eu te falamento Porque contra o ZKR o Vargas não terá escapamento Não, terá escapamento Só que tua rima entrou em arrependimento Mas tá ligado que agora é falador Eu tô de XR1 passando por cima o motor Por cima o motor, mas tá afoito Vou correr mais, o XR1, o XR8 Explica pra mim, não acusa Explica que eu vou subir o muro E é de raio a puta É, eu tô fazendo minha raiz O teu fico ali é baixo que nem o preço do pis A minha gima não é o matiz Tu é o XR8, minha gima é o Alien X Você não é o Alien X Você é o X Camaro Na sombra de tudo que eu fiz É que você é o lanche Que eu vou dar uma mastigada Você não é o Alien X tudo Você é o Alien X nada Eu não sou o X Camaro Tu vai te fuder Eu sou o Assuma Assuma que eu sou melhor que você Mas tá ligado? Tu vai morrer Isso não é na dúvida Vida real não tem que suco em ônome Só que agora você tá, ouviu, Assuma tragar no cigarro Mas não vir pra ter uma anima boa O seu comédia Você dá um trago no cigarro pra amenizar a estratégia Ei Camarão, eu vou falar um bagulho Mas nem sei quantos caras tem no Insta Mas se esse cara tivesse um milhão no Insta E se esse cara tivesse um milhão no Insta Todo mundo nessa porra de internet Ia ficar falando Que batalha foda Melhor do ano Os caras rimou pra caralho, parça Só que os caras não tem views, mano É muita rima pra pouco hype, tá ligado? E quem vê é nós, mano Quem tá aqui, tá ligado? Mas prevenciou Cola lá, mano, nessa ripada Vê se você acha nível de rimação Acha, acha, busca da rosto Acha também Fábrica de punch no bagulho Acha também, mas foi monstro, caralho Barulho pros moleque nessa Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vai, gás Diferentemente Fábrica de punch no bagulho Obrigado, irmão Tamo junto Palmas pros dois O tricolor tá ganhando Barulho Nada, cê é monstro Barulho pro baga Vê essa porra aí Alguma coisa que eu vou ter que fazer Salvar o Corinthians Segue o líder Dalí Santo Segue o líder Salvar o Corinthians Salvar o Corinthians E aí